Música No Ayurveda a gente chama esse treco de Ambu Vahres Rotas, ou seja, o sistema fisiológico de hidratação. A gente no Ayurveda tem três sistemas fisiológicos de intake. O de hidratação, Ambu Vahres Rotas. O de, vamos chamar lá, nutrição, que aí tem vários nomes, mas a gente poderia chamar de Ana Vahres Rotas, coisas que você precisa mastigar, ok? E de Ar, para Ana Vahres Rotas, ok? Então, no caso do Ambu Vahres Rotas, a questão principal é que tomar água não necessariamente vai fazer você se hidratar. Ok? Então, a gente tem três perfis fisiológicos diferentes, não vamos chamar de constituição, vamos chamar de perfil fisiológico, ok? Perfil fisiológico onde o Vata está atrapalhando, onde o Pita está atrapalhando, onde o Cafa está atrapalhando. Ok? Então, no caso do Pita, que é o menos problemático dos três nesse setor, ele atrapalha da seguinte forma, você toma uma quantidade muito grande de água de uma vez, tchá, 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 sua, esquenta o ambiente ao redor, mas você sente uma saliva um pouco ácida na sua boca. Ok? A água, em algum grau, está acidificando o teu sistema. Por conta da questão do pH do sangue, etc. E nesse caso, essa história de álcool alcalina, tomar água alcalina é benéfico. Tem toda uma moda hoje em dia de alcalinização do sangue, etc. Do ponto de vista do Ayurveda, acho que eu já falei naquele vídeo sobre tomar água lá do congresso e tal, o congresso do encontro. Então, essa moda de alcalinização do sangue é realmente verdadeira de um ponto de vista ayurvédico para as pessoas com perturbação de pita. Então, nesse caso, a questão não é a velocidade nem a quantidade que você toma, é a natureza da água. Do ponto de vista do Ayurveda, você botar um hibisco, semente de coentro e erva doce na água de noite. E durante a manhã, principalmente, até a hora do almoço, principalmente, tomando um, dois, três litros de água dessa água, que é uma água de infusão fria de hibisco, erva doce e semente de coentro, ajuda você a tirar a acidez do sangue. Tem outras coisas também, tipo aquela água de rosa da comida árabe e tal, botar meia tampinha ou uma tampinha para um, dois litros de água. São versões onde a gente vai tomar, bota aí, entre aspas, uma água alcalina, uma água antipita. Ok? E esse modo de tomar é principalmente de caminhão-pipa. Fica com sede, fez atividade física, etc. e tal, chega e tuf, 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 vira aquele 500 ml, um litro de água, às vezes, bem aquelas propagandas, sabe, Gatorade e tal. Então, esse sistema, se você fica tomando um litro de água, a água de barro, a água de filtro de barro, também tende a ser uma água boa para pita. Ok? Para perturbações de pita. Para climas onde, por exemplo, agora a gente está morando aqui em um ambiente que é mais seco e quente, mais seco do que úmido, e o solo, ele é muito arenoso. Ok? Isso tende a acidificar o sistema em algum grau também. Então, esse tipo de situação, a água, ela não fica doce. A água só é doce quando tem mata, tipo Atlântica, que fica cobrindo a água durante que ela não pega muito sol. Se a água pega muito sol, ela começa a ficar mais ácida, mais quente. Ok? A água doce é a água que assombra, protege bastante tempo o leito da água. Tipo o bachufo. Que é uma água mais pesada, mais difícil de digerir, no sentido de que ela é uma água mais fria. Ok? Do ponto de vista do que o ayurveda chama de frio e quente. Fomos na água de pita. Agora vamos para a água de capa, que é relativamente fácil de lidar. A capa, no geral, não sabe metabolizar a água, que é um treco de intoxicação de água, que está sempre inchado, não tem vontade de tomar água. Ok? E nesse caso tem que ser ou água fervida, ou chá de gengibre, chá de capim-limão, águas que sejam águas muito leves e picantes. Ok? E sendo tomado ela na temperatura mais quente que der, no geral, ou em quantidades que sejam muito pequenas, atenção em intervalos longos. Ok? Na perspectiva do ayurveda, um dos tratamentos que a gente tem para situações de capa agravado é jejum de líquido. Então, essa história de tomar dois, três litros de água todo dia, etc., muitas vezes pode ser que intoxique os capas, ou cafas. e água com gás, em algumas situações, também é uma água que acidifica o capa, que é bom. Porque o capa tende a estar alcalino demais, com sono, etc. Ok? Aí tem outras coisas, né? capa alabate, básrica, etc., e tal. Ok? Mas, de um ponto de vista do ayurveda, de uma forma, assim, meio grosseira, pita, você tem que tirar a acidez do sistema, capa, você tem que tirar a alcalinidade do sistema. Que ficar tomando água alcalina, nesse caso, do capa, ele vai ficar com o agno totalmente zoado. Ok? Não estou te dizendo que pessoas de construção de capa não podem tomar água alcalina. Pessoas com agravamento de capa, aí sim. Tá? Agora vamos para a questão do vata, que é o tema desse vídeo em si. Que é, no geral, pessoa que está com problema de hidratação, com rouquidão, com narina, lábio, olho, seco. Ok? Não é quente, é seco. É problema com plasma, de que a água não entra na célula. Ok? Então, você acorda, não tem um gosto predominantemente ácido na boca, que é o caso dos pitas, não tem um gosto predominantemente salgado, que é o caso dos capas, você tem gosto de guarda-chuva na boca. É um gosto meio que, parece que a boca está um pouco de ressaca. Ok? Porque a ressaca é justamente isso, a célula está desidratada. Ok? Então, a gente tem alguns campeões de reidratação. O maior deles, não há dúvida, pelo menos num clima quente, é a água de coco. Água de coco é a única substância na natureza que você pode injetar na veia devagar. E a pessoa não tem choque. De tão parecido que é o água de coco com o que o Ayurveda chama de iraçadato, que é o plasma do sangue. Então, só para você ter uma ideia quanto que a água de coco é um soro caseiro. Um soro natural. Só que ela só deve ser usada largamente em climas quentes ou no verão. Ok? E como tomar essa água de coco? Tomar algo em torno de 200 a 300 ml, que é um coco. Ok? 500 são uns mega cocões. Em algo em torno de meia hora a uma hora. Esse é um ponto muito importante. O vata só absorve se ele tem tempo de puxar a água devagar. Isso é muito importante. Anota aí. O vata só absorve com um fio que é muito pequeno. No caso do cafa, não é que o fio é muito pequeno. O fio está ali, mas a bomba é fraca. Ok? No caso do vata, se você puxar rápido demais, pode até machucar. Ok? É que nem quando você está lá fazendo baixa, etc. e tal, você tem que puxar o êmbolo da seringa devagar. Porque o buraco por onde entra é fino. Ok? Então, você só se reidrata, seja com água de coco, seja com caldo de cano mais geloído, com limão, sal e um pouquinho de gengibre, seja das outras coisas que a gente for falar, na ideia de que você tem que comer o líquido. Isso é muito importante para o vata. Vata só consegue absorver o que ele bebeu se ele comeu aquilo. Ou seja, ele salivou, ele ficou um tempo com aquilo na boca para ajudar o corpo a ter capacidade de digerir aquele líquido. Ok? Então, os pitões muito loucos que chegam e tomam aquele coco assim, numa só, aquilo dali, se o vata tentar acompanhar, ele, além de ficar inchado depois de um tempo, ele vai fazer o xixi daquilo e aquilo não vai entrar na célula. Ok? Então, anota aí, por favor. Vata se reidrata com irrigação por gotejamento. Ok? Aquele tipo de irrigação que é imperceptível, mas não é tanta quantidade que você toma. É a velocidade e a constância. Então, se no caso do kappa ele precisa ser tomado em quantidades relativamente pequenas no intervalo longo, no caso do vata, é assim, a cada, sei lá, 20, 30 minutos, uma hora, tomar um gole, dois goles de água. Ok? Então, por exemplo, eu estou aqui com um copo de água. Ok? Hoje eu vou ter quatro horas de sessão direto. Ok? Então, esse copo daqui tem mais ou menos, sei lá, uns 500 ml, provavelmente. Ok? Agora que a minha garganta está um pouco seca, molhar o bico dar um micro gole é válido. A garganta para de ficar tão arranhada, está vendo? Como a voz fica mais doce, melodiosa, etc. E é muito importante, essa água do vata não pode ficar tampada para ele, tipo, ficar com preguiça para tirar. Não pode ser com o bico que ele fique cansado de ficar bebendo. Tem que ser uma água fácil de beber. Ok? Os cafinhas, você pode ter que ficar fazendo força. para puxar o negócio, aí tem até validade. Mas os vatinhos, qualquer coisinha, ele já fala assim, ah, está longe. Ok? Tem que tomar um certo cuidado para não ficar numa distância que dá para bater com o braço e ter o bair em cima do computador. Mas o ponto todo é, copo d'água é muito bom para o vata. Se quiser que seja de cobre, não tem problema. Não vai ter o efeito d'água de cobre e tal. Mas o fato de ser um metal desse tipo mais alumínio, inox ou qualquer coisa assim, para o vata não é bom. Tem que ser ou alguma coisa de plástico ou de vidro ou de um cobre, que são coisas que tendem a ser mais quentes para a mãozinha mais gelada do vata. Ok? Então, nesse processo de hidratação, isso é muito importante. O início do dia, as duas, três horas do início do dia são cruciais para hidratar o vatinha que ficou um tempo dormindo. Ok? E essa hidratação por gotejamento vai funcionar duas, três horas depois que a pessoa acordou. Tá? E no período vata da tarde, quatro, cinco, seis da tarde. Tomando um chá de frutas ácidas ou qualquer coisa que seja. Ok? se a pessoa ficar tomando muito líquido logo depois da refeição, etc. e tal, isso não vai hidratar. Então, os horários cruciais é, depois que o corpo desidratou durante a noite, restituir a hidratação nesse período é muito importante. Ou seja, ir surfar, fazer hot yoga, andar de bicicleta, logo depois que acordou no verão pro vata, não é legal. Ok? Pro vata, ele não precisa de uma hora pelo menos pra se reidratar. Ok? E qual é o sinal de que ele tá hidratado? A boca dele não tá ressecada, o nariz dele não tá ressecado e esse daqui é um test drive bem interessante pros vatas. Você puxa o olho assim e ele volta rápido. Ok? Se você puxar o olho assim e ele voltar devagar, significa que teu plasma não tá bom. Ok? Essa é uma forma de diagnóstico fácil de perceber. Então, se a tua língua tá com uma sensação de lixa áspera, não tá legal. Se a sua voz tá meio rouca, não tá legal. Ok? Então, por exemplo, desde que eu comecei a gravar o vídeo, como eu tô falando direto, a garranta já ressecou de novo. esse processo de tomar esse líquido, ele é mais numa quantidade de gotejamento, ou seja, pouco, só que com uma frequência grande. Agora que a gente vai voltar à sessão e você vai falar mais, eu vou falar tanto, a própria saliva hidrata o sistema. Ok? Mas quando fica falando, 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 dando aula, dando aula e tal, isso você precisa tá com um copo ali aonde você tá dando aula e entre uma coisa e outra você passa e toma um gole. Você passa e toma um gole. Você passa e toma um gole. Se você, essa parte da questão de dar aula, se você ver, escuta a sua voz ficando mais rouca, significa que pro teu vata, naquele ponto, ele já tá sofrendo. E ele precisa ser hidratado. Ok? Agora, eu esqueci de falar, é importante. O ácido, o salgado e o quente tende a favorecer a hidratação do vata. Então, se você tá tomando uma água e você não tá sentindo que ela tá ajudando a saciar a sede, ou você precisa botar um pouco mais de limão, laranja, abacaxi, uma das coisas que é fácil no vata é você botar um pedaço de abacaxi dentro da água, por exemplo, ou um pedaço de laranja ou qualquer coisa assim, e sei lá, uma canela em pau. Entende? Aí você vai com aquela água ali, na garrafa, e você vai tomando aquela água porque ela tem um nível relativamente baixo de acidez, mas é um nível de acidez que para o corpo chama soro fisiológico. Ok? E se for o caso, você põe uma pitadinha de sal, principalmente se você estiver suando muito. Ok? Então, o vata, para absorver a água, ele precisa estar minimamente salgada, minimamente ácida. Cafa, para absorver a água, no geral, precisa estar em um nível de cozimento, mesmo que seja aquela água fervida reduzida a metade tomada em temperatura ambiente. Ok? Se o cafa ou o vata está com, mas principalmente o cafa está com dificuldade de tomar água quente, ele ferve a água e depois toma ela a água sem estar quente. De preferência, umas três horas até. Ok? Não faz isso para o dia inteiro. Faz para um sete e depois volta. Se tem erva, aí a regra muda um pouco. Ok? Deu para dar um panorama geral? Show! 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 Show!